Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o nosso Gazap, o seu canal de reclamação. A denúncia de hoje vem da zona leste da capital. Nossa telespectadora denuncia o acúmulo de entulho em frente a um terreno. Ela já fez algumas reclamações para a prefeitura, mas até agora nada. Vamos ver o vídeo da Janaína Lira. Moro na Rurucânia, número 216, Jardim Egli. Eu estou construindo aqui na minha casa. Fui na prefeitura de São Mateus, várias vezes reclamar desse entulho, onde a prefeitura construiu um muro em frente do meu terreno. Olha o entulho que o pessoal fica jogando. Como que o meu pedreiro vai trabalhar com esse entulho na frente da minha casa? E você, tem algum problema aí no seu bairro e não sabe como resolver? Então mande sua denúncia aqui para o Gazap. Nosso número é 11991616121. E não esqueça de gravar o vídeo assim, na horizontal. Esperamos por você. Até mais. Olha, de acordo com a subprefeitura de São Mateus, uma equipe já foi até o local agora à tarde e fez a limpeza da rua. uma equipe já foi até o local agora à tarde e fez a limpeza da rua. E aí